E na Comercial Norte, em Taguatinga, um suspeito de roubar o comércio foi mobilizado pela população. Roda aí. Amarrando um ladrão, roubando na Comercial Norte. Pois é, a nossa produção entrou em contato com a Polícia Militar para saber sobre essa ocorrência. A corporação informou o seguinte, que o indivíduo detido por populares por ter furtado peças de roupas na Avenida Comercial, ali de Taguatinga. Que um homem foi até a 12ª DP, onde foi autuado em flagrante por furto. Ele foi preso e levado para a 12ª Delegacia de Polícia.